Como retirar e colocar o galho antes da lavagem? Então você tá falando em lavar um macramê mesmo, de painel? Isso aqui é um cabide, mas eu vou te mostrar. Quando você prende o cordão na base, ele fica justinho na base. Então, uma vez que você fez um macramê num galho, ele tá preso naquele galho. Não tem como você retirar ele. Por isso que eu falo, macramê de painel, assim, é muito difícil de você lavar. Não tem como você retirar ele dali. Se você retirar, você desmanchou o seu macramê. A menos, por exemplo, uma cortina de macramê. Aí é diferente, eu vou te explicar por quê. Numa cortina de macramê, ou você vai prender com argolinhas pra você correr no varão de cortina. Você prende com nó de laçada e aí você tem que deixar um espaço de pelo menos uns 10 centímetros, sem você fazer nenhum nozinho, pra que o seu nó de laçada fique com espaço pra você abrir ele. Que aí você pode abrir o nó de laçada e retirar toda a sua cortina. E depois colocar novamente no varão. Tchau, tchau. Amém.